Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas do docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. Geografia Astronômica O que é Geografia Astronômica? A Astronomia é a ciência que estuda o universo, desde a sua origem, a formação, os astros que os compõem e os fenômenos que nele ocorrem. Originou-se a partir da observação dos astros e de ser feito no cotidiano do ser humano, que desde a pré-história vem utilizando o conhecimento astronômico acumulado durante o tempo para desenvolver as atividades humanas. No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos astros e fenômenos visíveis no olho nu, o sol, a lua, o dia, a noite, as marés, as fases da lua, e se misturavam aos seres comuns. A religião e as lendas Uma vez que vários povos acreditavam que esses astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou vontade. Assim, chineses, egípcios, assírios, babilônicos, já observavam um espaço para determinar a contagem do tempo, utilizavam o sol e a lua para elaborar seus calendários, definir o melhor período para o plantio ou a colheita, e se localizar no espaço. A geografia astronômica assim se divide em estações do ano, buraco negro e gravidade. As estações do ano ocorrem devido a inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento de nosso planeta em torno do Sol dura um ano e recebe o nome de translação. Saiba mais sobre os quadros, quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. Buraco negro, os buracos negros são uma das mais importantes descobertas científicas do século XX. Saiba mais como eles se formam, e a gravidade. Os efeitos que falta de gravidade provocam no corpo. Estações do ano, chamamos de estações do ano cada uma das quatro subdivisões do ano, baseadas em padrões climáticos. São elas primavera, verão, outono e inverno. As estações do ano ocorrem devido a inclinação da Terra em relação ao Sol. Podemos dizer então que as estações são ocasionalmente pelo eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento da mesma em torno do Sol, que dura um ano e recebe o nome de translação. Veja a seguir as características de cada uma delas. Primavera Primavera Inicia após o inverno, aproximadamente no dia 20 de março do Hemisfério Norte e 23 de setembro no Hemisfério Sul. E seu sucessor é o verão. Termina aproximadamente no dia 21 de junho no Hemisfério Norte e no dia 21 de dezembro no Hemisfério Sul. A principal característica da primavera é a principal característica da primavera é a resflorescimento da floresta e da fauna terrestre. Verão Inicia após a primavera, aproximadamente no dia 21 de junho no Hemisfério Norte e 21 de dezembro no Hemisfério Sul. E seu sucessor é o outono. Termina aproximadamente no dia 23 de setembro no Hemisfério Norte e dia 21 de março no Hemisfério Sul. Nesse primeiro as temperaturas permanecem elevadas e os dias são mais longos. Outono Inicia após o verão, aproximadamente no dia 23 de setembro no Hemisfério Norte e dia 22 de março no Hemisfério Sul. E seu sucessor é o inverno. Termina aproximadamente no dia 21 de dezembro no Hemisfério Norte e dia 20 de junho no Hemisfério Sul. Nessa estação os dias ficam mais curtos e mais frescos. As folhas e frutas estão maduras e começam a cair. Os jardins e parques ficam cobertos de folhas de todos os tamanhos e cores. Inverno Inicia após o outono, aproximadamente no dia 21 de dezembro no Hemisfério Norte e dia 21 de junho no Hemisfério Sul. E seu sucessor é a primavera. Termina aproximadamente no dia 21 de março e no Hemisfério Norte e dia 23 de setembro no Hemisfério Sul. Sua principal característica no inverno é a queda de temperatura, podendo variar entre as regiões bem abaixo de zero até mesmo no Brasil. Buraco Negro Os buracos negros são uma das mais importantes descobertas científicas de todo o século XX. Chamamos de buraco negro uma região no espaço que contém uma tampa massa concentrada que nenhum objeto consegue escapar da sua atração gravitacional. Ou seja, trata-se de um objeto com um campo gravitacional tão intenso que a velocidade de escape excede a velocidade da luz. Um buraco negro pode ter qualquer tamanho, alguns são formados por fusões de vários outros e com apenas três características. Como surge um buraco negro um buracos negros está relacionado com o ciclo de vida das estrelas. As estrelas surgem de uma imensa nuvem composta de pequenas partículas de matéria e de gás hidrogênio que existem em abundância no universo. Após um longo tempo brilhando e convertendo seu hidrogênio em hélio, as estrelas entram em colapso. Então seus destinos suspendem do seu tamanho e as mais massivas explodem. Gravidade Gravidade ou gravitação é a força que regula os objetos em repouso. As conclusões sobre a existência da força da gravidade resultam da pesquisa de Isaac Newton em 1642 a 1727 e foram aperfeiçoadas pelo estudo de Albert Einstein em 1879 e 1955. Os efeitos que a falta da gravidade provocam no corpo humano desde a chegada do homem à lua até os dias atuais as imagens do homem chegando à lua e encarem inúmeras pessoas entrando a vida do astronauta não é nada fácil. Já imaginou ficar vários dias flutuando no espaço sem sofrer a ação da força da gravidade? Mesmo que possa parecer divertido a ausência dessa força invisível que possa prender ao solo, provoca várias transformações no organismo humano. Mesmo assim o homem apresenta grande capacidade para adaptação no espaço. Porém esse não é o único efeito. Alguns astronautas relatam que sentem inflar as veias de pescoço poucos minutos após saírem da atmosfera da Terra. Alguns sentidos como paladar e olfato também ficam alterados. Os astronautas só conseguem sentir o sabor da comida muito temperada. Outra parte do corpo ainda são afetadas como os pulmões. Na superfície terrestre, os níveis de oxigênio e de sangue nesse órgão são constantemente já no espaço. Esses níveis se alteram. Muitos médicos pesquisam os efeitos da ausência da gravidade no corpo humano para melhorar os cuidados da saúde. Não só daqueles que viajam pelo espaço, mas também dos que ficam na Terra. Isso porque os efeitos de uma viagem espacial são semelhantes a alguma das consequências do envelhecimento do organismo. Como podemos perceber, a vida de um astronauta é muito mais difícil do que parece à primeira vista. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.